Olá, esta é a aula 108 para o segundo ano de língua portuguesa. Eu sou a professora Fernanda e estaremos juntos agora na próxima sequência. Vamos observar os materiais que nós precisamos para a nossa aula de hoje? Você precisa do caderno, do lápis de escrever, da borracha, do apontador e também do lápis de cor. Na aula de hoje, nós vamos brincar, vamos ler, fazer atividades e também com o nosso alfabeto. Então, para isso, pega lá o seu caderno que a gente vai completar. Não esqueça, para completar a data, coloque o dia, o mês e o ano. No nome, tenho certeza que ao longo do ano você já aprendeu a escrever o nome completo. Se você ainda não sabe, pegue o seu crachá, consulte ele. Depois, aula 108, é o número 108, segundo ano e a sigla LP para a língua portuguesa. Aí, escolha a sua cor preferida e pinte uma das linhas. Assim, o seu caderno vai ficar bem organizado. Vou dar uns minutinhos para você. Tchau, tchau. 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 Agora que você já organizou o seu caderno, eu vou fazer algumas perguntinhas para você. Olha lá. Você gosta de ler ou ouvir histórias? E o que vocês acham de conhecermos um livro novo hoje? Qual livro será? Qual livro será? Para adivinhar o título, eu trouxe uma brincadeira. E eu acho que você vai amar, porque é um o que é, o que é. Estão preparados para a nossa adivinha? Olha só. As adivinhas são textos curtos que começam com uma pergunta. Vamos ler comigo? O que é, o que é? Vamos ver. Vestida de amarelo. O que será que pode estar vestida de amarelo? Uma pessoa? Um brinquedo? Um objeto? O que será que pode ter uma veste de cor amarela? Ainda não dá para saber. Então, vamos para a segunda pista. No cacho me criei. O que será que se cria em um cacho? Será que as pessoas se criam no cacho? Os animais? Os objetos? Alguma fruta? Ainda não dá para entender, né? Vamos ler tudo. O que é, o que é? Olha a pergunta. O ponto de interrogação sinaliza a pergunta. Vestida de amarelo, no cacho me criei. Será que você já descobriu? Vamos continuar a leitura. Prata, da terra, caturra ou nanica. Olha, eu vou ler tudo para ver se a gente consegue compreender e descobrir o que é a resposta dessa divinha. O que é, o que é? Vestida de amarelo, no cacho me criei. Prata, da terra, caturra ou nanica. São tipos. Olha, eu acho que agora vocês já sabem o que é. Vamos observar a última parte. No lanche sou sempre uma boa dica. Na hora do lanche, no lanche sou sempre uma boa dica. Olha, para vocês descobrirem o título da história que nós vamos contar, eu vou falar as primeiras palavras e a última. É a resposta da divinha. Hoje não quero. Será que vocês vão conseguir adivinhar? Eu tenho certeza que muitos já descobriram. Eu vou dar um tempinho e eu já volto com a resposta. Eu vou dar um tempinho e eu já volto com a resposta. Música Então agora vamos revelar? Será que era o que você tinha pensado? Olha só, hoje não quero banana. A banana está vestida de amarelo? Ela se cria no cacho? Existem banana prata, banana da terra, banana caturra e a banana nanica. E para o lanche é sempre uma boa dica? Hum, eu também adorava banana quando tinha ela no lanche. Muito bem. Agora nós vamos registrar o título no caderno. Então, depois que você pintou, pula uma linha. O início do título é Hoje não quero e você vai complicar com a palavra banana. Música 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 E então, conseguiram escrever? Olha só. Hoje não quero. Vamos conferir para ver se vocês escreveram certinho. Olha lá. O início, né, do título já tinha ajudado vocês, estava na tela. E para escrever banana. E para escrever banana, hoje não quero. A letra inicial, banana, começa com a letra B. Que letra eu vou colocar próximo da letra B para fazer Bá? É o B com A. Ba, né, ba, nã, olha o som, nã, é o N com A. E olha o som, nã, é o N com A, na, com A, na. E olha a última sílaba, banana, na. Sim, são as mesmas letras, N com A novamente. Esse é o título do nosso livro. Agora que vocês já conferiram, eu vou mostrar para vocês a capa do nosso livro. Olha lá. O título, Hoje não quero banana. O nome da autora, Silvien Domiot. E também, vocês já ouviram esses nomes por aí? São nomes diferentes? Você conhece alguém que se chama Silvien ou Doroté? Não. Por isso, nós temos uma tradutora. Quem fez a tradução desse livro foi a Mônica Stahel. E nós temos também aqui Martins Fontes, é a editora do livro. Agora, vocês estão observando que tem uma mancha aqui? É porque eu tenho uma pergunta muito importante para vocês. Olha só. Quem ou o que você acha que é o personagem dessa história? Essa aula vai ser muito bacana. Porque enquanto eu estiver fazendo a leitura do livro, vocês irão registrar as suas hipóteses. As hipóteses são aquilo que nós pensamos, as nossas ideias. E nós podemos escrever o que nós pensamos. Não tem certo ou errado. E depois, com a leitura do livro, elas vão se confirmando. Ou não. Porque nós temos ideias diferentes. Então, agora você vai pegar o seu caderno e vai colocar. Depois do título, você já escreveu lá o título. Vai colocar o número 1 e vai escrever quem ou o que você acha que é o personagem da história? Registre aí que eu vou deixar um tempinho para você. Registre aí que eu vou deixar um tempinho para você. Registre aí que eu vou deixar um tempinho para você. Registre aí que eu vou deixar um tempinho para você. Registre aí que eu vou deixar um tempinho para você. Você já registrou? Será que você acertou o personagem da história? Antes de eu contar quem é o personagem principal, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a biografia, sobre a vida da Sylviane Donio. Ela era criança, tinha oito anos e começou a escrever. Escreveu umas doze linhas e deixou aquela história de lado. Mas ela prometeu para ela mesmo que um dia ela ia terminar essa história. Quando ela cresceu, estudou, fez faculdade, se tornou mãe. E aí, gente, ela terminou a história que eu vou contar para vocês hoje. Então, ela começou quando ela era criança e ela foi determinada, porque ela decidiu que ela ia terminar e ela foi lá e escreveu a história. A Dorothée, ela é francesa, vive e trabalha em Paris. É autora de 50 livros e os seus livros foram traduzidos para mais de 21 países. Ela gosta muito de escrever e ela também produz quadrinhos. E esta é a Mônica Estarrel. Por que será que esse livro precisa de uma tradutora? Porque as autoras, autora e ilustradora eram francesas. Elas não moram aqui no Brasil, não falam português. Então, a Mônica Estarrel, ela é tradutora de livros, também escreve livros infantis. E tem uma curiosidade sobre ela. Aos sete anos, quando ela era pequena, ela escrevia rimas para entregar para os adultos da sua família. E aqui está a capa do nosso livro. Será que você acertou? Quem será que está aqui dentro da minha caixa? Vou tirar aí o personagem daqui. Ixi, olha lá. É ele. É um crocodilo. É ele quem está na capa do nosso livro. E o nome dele é Aquiles. Este é o personagem principal da nossa história. E aqui, eu trouxe o livro para vocês. Por quê? Observando a capa. E a gente sempre fica muito atento à capa do livro. E hoje, eu vou mostrar para vocês o que está na contracapa. Olha só, quando nós vamos na biblioteca ou quando nós vamos em uma livraria comprar um livro, é aqui. É na contracapa que eu fico com vontade de ler, de abrir e conhecer um pouquinho da história. Vamos ouvir? O crocodilo Aquiles sempre come bananas no café da manhã. Mas um dia, ele resolve mudar o cardápio. E não se dá muito bem. Eu quero saber o que acontece agora em vocês. Eu estou muito curiosa. Vou contar essa história para vocês. Abrindo o livro, aparece esta imagem. Observem as cores, observem a fruta, com casca, meio descascada. Tudo isso é intencional, tem a ver com a história. Vamos virar a página. E eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Qual é a expressão do Aquiles? Não esquece que é a sua hipótese. Você pode escrever o que você realmente acha que ele está sentindo. Como ele está se expressando. Não tem problema se está certo ou se está errado. E depois, com a leitura, elas irão se confirmar ou não. Então, pega lá o seu caderno, pula uma linha, coloca o número 2 e registra qual é a expressão do Aquiles. Eu vou dar um tempinho e já volto para a gente continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora que você já registrou, vamos continuar a leitura. Virando a página, hoje não quero banana. Tem uma dedicatória para Suzane, Zacari e Gabriel. E aqui nós temos novamente o título, o nome da Silvian, a autora, as ilustrações da Dorotê, a tradução da Mônica Stahel e a editora Martins Fontes. Vamos começar a história? Todos os dias de manhã, mamãe crocodilo traz bananas gostosas para Aquiles. E todas as manhãs, meu filho, como você está grande, como você é bonito, como você é bonito, que belos dentes você tem. É verdade, pensa Aquiles. É verdade, pensa Aquiles. Hoje, hoje prefiro comer uma criança. Que ideia, meu filho, diz a mamãe espantada. Bananeira dá banana, não dá criança. E aí, eu pergunto para você, o que Aquiles prefere comer? Você vai registrar a sua hipótese, o que você imagina que seja, lá no seu caderno. Coloca o número 3 e responda. O que Aquiles prefere comer? E aí, eu pergunto para você, o que você imagina que seja, lá no seu caderno. E aí, eu pergunto para você, o que você imagina que seja, lá no seu caderno. E aí, eu pergunto para você, o que você imagina que seja, lá no seu caderno. Música Hoje o seu caderno está ficando com bastante registros, né? Guarda suas ideias aí que daqui a pouco a gente vai confirmar todas elas. É, mas eu queria comer uma criança. Foi isso que você pensou? Você acha que a resposta é de Aquiles. Hoje prefiro comer uma criança. É verdade ou é uma brincadeira? Pega lá o seu caderno, coloca o número 4 e responda. Você acha que a resposta é do Aquiles. Hoje prefiro comer uma criança. É uma brincadeira? Sim ou não? Vou dar um tempinho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha lá. Papai Crocodilo interfere. Corre até a aldeia, traz para o filho uma salsicha do tamanho de um caminhão. Não, obrigado papai. Hoje prefiro comer uma criança. Ora meu filho, não existe salsicha de criança. Não importa, diz Aquiles irritado, mesmo assim eu quero comer uma criança. E aí, lembra que eu perguntei para vocês? Não importa, diz Aquiles irritado. Será que ele demonstra irritação na imagem da letra A? Ou na letra B? Será que ele está irritado na imagem da letra C? Eu tenho certeza que você já respondeu aí nessa casa. Que era a imagem que estava lá no início do livro. Vamos continuar? Ainda bem que papai e mamãe Crocodilo são espertos. Olha a imagem, o que que eles estão preparando. E olha a carinha do Aquiles. E eu vou perguntar para você. O que os pais de Aquiles vão preparar? Será que vocês vão descobrir? Então, registra a sua hipótese lá no caderno. Coloca número 5 e responda o que os pais de Aquiles vão preparar. Mais um tempinho para vocês. Coloca número 5 e responda o que os pais de Aquiles vão preparar. Coloca número 5 e responda o que os pais de Aquiles vão preparar. Coloca número 5 e responda o que os pais de Aquiles vão preparar. 身 inferior vão preparar. Coloca número 5 eHI vão preparar e classical musica do Equilíbrio. Ap miracle número 6 e atar com UV. Registrou? Registrou? Escreveu certinho? Então agora, deixa o seu caderno um pouquinho de lado, que nós vamos refletir sobre o texto e o significado de algumas palavras da parte do livro que nós lemos hoje. Papai Corcodilo interfere, corre até a aldeia e traz para o filho uma salsicha do tamanho de um caminhão. Olha a palavra que está em destaque, interfere. Olha as opções, interfere seria causar dano ou prejuízo, prejuízo combina com prejudicar, será que o papai do Aquiles queria causar dano ou prejuízo a ele? Na opção B, intrometer-se. Será que o papai crocodilo queria se intrometer em alguma coisa? Ou a opção C, interceder em benefício de alguém. Olha a palavra benefício, beneficiar é fazer o bem. Então, o que você acha? Alternativa A, B ou C? Papai crocodilo? Isso mesmo, a opção C, interceder em benefício de alguém. Olha a palavra que está em destaque agora. Número 2, papai crocodilo interfere, corre até a aldeia e traz para o filho uma salsicha do tamanho de um caminhão. Então, corre. Será que significa que ele vai fugir? Ou então, participar de uma corrida. Ou seria a letra C, fazer algo apressadamente. O papai crocodilo corre até a aldeia. Então, quer dizer que ele vai fazer algo apressadamente. E agora, nós temos aqui em destaque a palavra aldeia. E eu trouxe para vocês a palavra aldeia retirada do dicionário. Porque é o lugar que nós recorremos quando não sabemos o significado das palavras. Você já sabia o que era aldeia? Eu trouxe aqui para lermos juntos. Aldeia significa pequeno grupo de casas. Então, eu trouxe a imagem do livro para vocês observarem. Aqui está a aldeia. E agora, a questão para a gente refletir, número 4. Papai crocodilo interfere. Corre até a aldeia e traz para o filho uma salsicha do tamanho de um caminhão. Tamanho de um caminhão é uma expressão. É uma forma de falarmos. Será que você sabe o sentido dessa expressão em destaque? Uma salsicha do tamanho de um caminhão. Você já falou, já ouviu alguém falando? Ah, eu quero dar um abraço do tamanho de um caminhão. Isso significa que é muito grande ou pode ser enorme. O que eu trouxe aqui para vocês? Uma comparação para você imaginar. Quantas vezes você já viu um caminhão na rua? Não é? Um crocodilo pode ter o mesmo tamanho de um caminhão. Até 6 metros. Então, já imaginou uma salsicha desse tamanho? Nós vamos ficar imaginando, pensando que tamanho poderia ser. E agora, nós vamos completar o nosso alfabeto. Eu trouxe aqui o personagem principal da nossa história, o Aquiles. E nós vamos substituir e completar o nosso alfabeto. Então, aqui está o alfabeto e nós vamos trocar a imagem. Vamos colocar o nome do Aquiles, o personagem da história. Nós temos aqui o Aquiles escrito com letra de imprensa maiúscula, letra de imprensa minúscula e com a letra cursiva. Vamos ler o alfabeto? A, Aquiles B, bolinhas de gude C, cartão D, diagonal E, elisa F, frutas G, gato H, humanos I, insetos J, jarra K, L, loca M, memória N, notícia O, olimpíadas P, papagaio Q, quadra R, receita S, sementes T, triângulo U, umbu V, W X, xícara Y, Ivan Avena Z, zoológico Então, eu vou ficando por aqui Mas eu quero deixar vocês bem curiosos para voltarem na próxima aula Para saber o que será que o Aquiles vai comer Então, até a próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau